É isso, quem é a vítima, seu juiz? Quem é a vítima? O chat é a vítima. Culpado por ser bagre. Já tá dando veredita aqui. É verdade, ele bancou bem. Ô, velho, você é tão safado que você nem lembra as ordens. Objeção! Mas o Fluxo pediu pra botar em 03, velho. Culpado. Quê? No! No! Ah! Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CS GO FAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Eu dei uma olhada de leve e aparentemente todos nós envolvidos passamos. Todos estão com o redondo prateado. Todos estão certinho. E aí eu faço a seguinte... Cara, eu faço a seguinte apelo. Deixa passar. Tá tudo certo. Todo mundo passou, senhor juiz. Não teve feridos. Não teve dolo. Ninguém ficou. Não teve nada. Tá ligado, velho? Não precisa mexer. Não teve crime. Porque não teve ninguém lesado. Muito bonito, gaulês conceitos libertários. Não existe crime sem vítima, lembre-se. É isso. Quem é a vítima, seu juiz? Quem é a vítima? O chat é a vítima. O decoro da tribo, o decoro do chat, a justiça, a fidelidade, a dignidade entre aquilo que foi estabelecido a majors atrás e que foi deturpado, destruído, atropelado como se não houvessem escrúpulos neste último e derradeiro major de CSGO. Eu acho que a gente tem que ter a fase de provas. Cadê o VVV? Nossa, que avalo. Parece que o velho vampo tá transmitindo. Mano, eu ia falar isso, mas eu não sabia que era ele. Ele tá na volta 9 de 10 ali, ó. Na volta 9 de 10, aparentemente, o velho vampo precisa de mais dois minutos, velho. Agora é dois minutos por volta? Ele tá preso no trânsito. Ele tá preso no trânsito. O velho vampo tá preso no trânsito. Essa volta aí pode ser do avião, né? Pra fugir do país. Tá preso no trânsito. A escolha do redondo, ela tem um tempo limite pra ser feito, né? Antes que os jogos comecem. No entanto, nesta vez, no último major de CSGO, aconteceu um bug em que você podia, no meio dos jogos, retificar a sua escolha, ou seja, refazê-las, consertá-las, à sua conveniência, dependendo dos resultados. Você, Anhelo, poderia citar qual foi o seu, alegadamente, primeiro redondo? A minha única falha aqui foi ter confiado na tribo, cara. Ué? E entrei na premissa, né? Não utilize a palavra tribo pra falar de um específico. Ou dois, no máximo três, totalmente leviano. Anhelo, eu devo orientar que qualquer acusação leviana, que não faça parte da pergunta direta... Inclusive, o juiz é da tribo. Não confiar na tribo é não confiar no juiz. Eu me sinto particularmente ofendido, porém, me colocarei fora neste momento. Mas fica aqui a orientação, pra que você nunca mais... Nunca mais... Perdão, peço perdão. ...se vira a um grupo tão idôneo e distinto, de maneira jocosa. Culpado por ser bagra. Já tô dando verredito aqui. Não, é o seguinte, eu segui exatamente o que foi combinado. Salve, amigos. Olha como ele chega. Olha aí. Cortando, cortando o discurso. Peço desculpa ao juiz aí, que saiu, tem toda... Tirou todo o dia dele pra estar aqui, pra tratar-nos com justiça. Tive alguns problemas aqui, fiquei preso no trânsito, mas estou aqui totalmente aberto a me... A dizer tudo que tenho pra dizer. Caraca, ele vai escapar por ser bagre, tá ligado, velho? Por não ter mudado, ele vai escapar. É impossível, alguém. Calma aí, como é que eu entro? Olha lá, ele nem sabe mudar, juiz. Olha lá, ó. É ficar claro, ficar claro. Olha lá, ele nem sabe como muda. Ele não sabe como... Olha, eu tô achando estranho que na corte isso aconteça, mas eu tô escutando o estagiário de direito lá na sala 3, fazendo pipipipipipipi, não sei porquê. Comum, Angelo. É o radar do bagre, ó. Ok. Objeção. Ele não sabia mudar. Eu gostaria de fazer uma objeção aqui ao Agnello. Sabia. E gostaria, inclusive, de acusar o Agnello de dois crimes. Primeiro, o crime de ser um Pastrana. De não aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá. E segundo, o crime... E esse sim, Laukos. Esse... Eu exigirei condenação. O crime de ser um mau amigo. Mau, mau amigo. Como assim? Mau amigo? Fui informado alguns meses atrás que obteria acesso ao Counter-Strike 2 por meio das conexões de Agnello. E o Counter-Strike 2 não se encontra em minha conta. Então, eu gostaria de fazer essas duas acusações ao Agnello. Tem a permissão de fazer mais uma última objeção? Sim, claro. Fique à vontade, por favor. Eu também queria fazer mais uma objeção e também condenar o Agnello ao crime de violar a bancada. Tendo em vista que o mesmo aí bancou o PEN passando de fase. Ô, louco, seu juiz. É verdade. É verdade. Ele bancou o PEN. Ele bancou o PEN. Ele bancou o PEN. Com bancada não se brinca. Com bancada. Bruno Agnello, pra mim, tem que lidar aí com as consequências de bancar um time que não passou. Você sabia que a PEN é uma bancada automática? Ela tá no livro de regras. A PEN, ela vai automática. Por isso, não. Você ao bancar a PEN e ser tão bagre, talvez você jogou a PEN aos leões e a PEN só perdeu as duas MD3 porque você bancou ela e zicou ela. É um duplo erro. Um duplo erro. Ué, um duplo erro. Um duplo erro. Um duplo erro. Porque a PEN já tinha que estar lá. A PEN já tinha que estar lá. Qualquer único erro, eu só vou falar isso em minha defesa. É ser honesto. Eu queria saber se também é acusatório, se entra como um crime também, não ter usado a nossa estética que a gente sempre usa. Ah, ele não usou a estética? Ele não usou a estética. Ele não seguiu nem as regras de estética. A estética tá seguidinha aqui do mesmo jeito que foi. Vocês têm a prova aí, velhão. Ah, usou, usou. Usei. Ô, Tigrão, você que é o dono da estética, ele tá correto? Correto, desculpa. Ô, velho, você mudou tanto que você geralmente nem sabe a ordem. Ô, velho, você é tão safado que você nem lembra as ordens, velho. Não, eu tenho a ordem igualzinha minha. A ordem igualzinha minha. Porque eu não tinha visto a tela do Magrimelo ali em cima. Tava pausado e eu só tava ali no chão lá. Peço desculpa. A ordem é igualzinha minha. Eu quero ver. A ordem é igualzinha minha tirando os times. É, tem dois em cima e sete embaixo. É igualzinha minha, velho. Pra já não ter nenhuma dúvida de que, obviamente, o meu redondo não foi mudado. Câmera meio alta, hein? Câmera meio alta. Não dá pra ver se é a conta dele, seu juiz. É, isso aí precisa deixar uma posição. Conta a minha, seu juiz, perdão. Conta a minha, prata 2, que peguei em cima. Ah, ele mesmo. Com os meus amigos. Ele mesmo. Jogando com os meus amigos. De repente, um post já me deixaria tranquilo. Um post pedindo desculpa a toda a população. E por que, Meretíssimo? Eu quero que eles sejam culpados se todo mundo passou. Porque eu sinto a dor de quem estava trabalhando sete e meia, oito e meia da manhã e não conseguiria mudar. E eu quero que você tenha um pouquinho, Meretíssimo, e jure principalmente, desse sentimento do cara que chegou aqui hoje. Imagina se ele chegasse aqui hoje e tivéssemos duas pessoas ou três comemorando. E ele falou, opa, beleza. Se eles estão felizes, eu passei no redondo. E ele descobri que os caras estão comemorando, mas ele não passou. Fica aqui a minha declaração. Objeção, Meretíssimo. Por favor, vá em frente, Michel. Gostaria de fazer uma objeção e também inferir aí a Alessandro Marcucci o crime de ser pastrana. Não! E não aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá. Também gostaria de inferir mais o crime, o crime de ser um calhorda dissimulado. Caraca, velho. E tentar aí, velho, manipular o povo de uma maneira vitimista, velho.